Música 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 E a dor do sol da perna e o sol da perna e o sol da perna E o maluco é falha, eu sou no meu pai E o sol de a perna e o marco bem que me deixa E o caldo do sol da perna e o sol da perna e o marco E a luz que passa vem do ar E o sol passa a perna e o sol A imóvel na praça se eu chorar A imóvel na praça se eu chorar A imóvel na vida, a manca de você Eu vou levar Eu vou levar Eu quero muito mais que o som da marcha lenta Eu quero um novo prazer E um novo prazer Que a multidão fomenta Eu quero outro prazer Eu quero um novo prazer E quem não vai querer? Mamá, mamá, eu quero sempre Quero ser mandarin Chegando gasolina A vida é muito melhor E como o carro A vida nunca faz minimizar E a vida quer se contaminar Nunca senta o balancê Não vou fazer a lenta Que a vida na vó que o teleno é muito mais É que não fica medo Mas não violenta é que estaria há mais Não vou fazer a lenta Que a vida na vó que o teleno é muito mais É que não fica medo Mas não violenta é que estaria há mais Quanto é pra meu coração Eu quero é muito mais Eu quero é muito prazer Eu faço tudo prazer Que é o que não prometa Não quero muito nem tentar Eu quero é muito prazer Que é o que não vai querer Mamá, mamá, mamá Eu quero sim, eu quero ser mandado Eu não posso dominar A fita final pra mim mesmo Assim como o caminho Já vou pra trás que me enganar E a vida a gente tem que terminar Já tem a louvada, não sei Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu não sou pra você, eu não sou pra você Eu quero um pouco do prazer, que a multidão prometa Eu quero muito bem, eu tenta Eu quero um pouco do prazer, e quem não vai querer Mamãe, mamãe, eu quero sim, quero sem contar E não quero no caso, eu brinca A vida do meu caminho, faço enquanto cabe Da boca das meninas, na vida das incontaminhantes Porque é quem fala o balanço, é E a porta das meninas, porque eu teldo vou não E aí